Fala rapaziada, tudo certo com vocês? Como é que vocês estão? Vocês estão bem? Tudo certinho? Mais um par da ousada chegando na área, vamos falar de futebol, vamos analisar a vitória do Atlético contra o Bragantino, uma vitória importante na classificação do furacão no campeonato brasileiro, uma vitória que dá uma tranquilizada, a rodada ainda não terminou, a gente ainda pode ver o Atlético Goianiense segurando o Juventude lá, o Atlético pode terminar de vez a rodada com oito pontinhos de vantagem para a zona de rebaixamento, o que dá uma boa respirada, acho que o jogo contra o Ceará consolida a tranquilizada de vez, mas acho que a gente não pode ignorar que a gente acabou de disputar um confronto contra nosso rival da final da Copa Sul-Americana. Sei que em vários momentos eu falei que não tinha muita coisa a ver, que o Atlético mudava muito dos jogos do Campeonato Brasileiro para os jogos decisivos e realmente muda, parece que é outra equipe que está em campo, mas vem comigo no raciocínio aqui, porque sendo jogo de Campeonato Brasileiro, um jogo que a gente sabe que o Atlético costuma atuar aquém dos seus melhores momentos nas Copas. O Atlético consegue segurar o Bragantino e ter uma atuação muito boa defensivamente, uma atuação muito boa sem a bola? Isso quer dizer alguma coisa, isso quer dizer que a gente entendeu mais ou menos ali o que fazer para derrotar o Bragantino, o que também não significa que a gente vai ganhar a final da Sul-Americana, mas significa que existe um caminho sendo construído para o Atlético realmente se superar e ser campeão. E esse caminho ele pode ter começado nesse jogo, sabe? Porque o jogador ali já se entende, porque o jogador já sente confiança de marcar determinada peça. Vamos começar a falar sobre o que o Atlético fez de bom para depois a gente mostrar os sprints e depois mostrar os números. Eu destacaria três fatores, principalmente. A pressão que o Atlético fez na saída de bola do Bragantino em vários momentos foi muito boa. Nicão ajudou muito nesse quesito. Cetadina ajudou muito nesse quesito. O Bissoli até tentou, não foi tão eficiente, mas ajudou muito. Então quando você dificulta o início da jogada, a jogada tende a sair pior. E olha que o Bragantino deu fluidez para o jogo. O Bragantino não jogou mal, mas foi o Atlético que jogou muito bem. E a gente tem que levar em consideração que jogar muito bem pode partir de jogar com a bola e jogar sem a bola. E a atuação sem a bola do Atlético foi excelente. Na pressão, em algumas marcações individuais, em alguns encaixes. Destacar principalmente a partida do Eric e a partida do Zé Ivaldo, que foram de um nível bem alto. E também em relação à proteção de área. O Atlético não deixou o Bragantino entrar na área dele, o que é muito importante. Agora a gente vai partir para os números para mostrar como o Atlético realmente parou. A equipe paulista, no final das contas, o Bragantino teve 58% de posse de bola. Algo que a gente já esperava e algo que deve acontecer na final da Sul-Americana também. O Bragantino eventualmente vai ter mais a bola. O Bragantino se sente mais confortável com a bola. E o Atlético parece se sentir mais confortável sem a bola. A gente vende dois jogos bons no Campeonato Brasileiro. Empate com o Flamengo e a vitória contra o Bragantino. E eu estou vendo algo que é interessante, porque o Atlético vem se adaptando. O Atlético faz uma partida excelente contra o Flamengo no segundo tempo com a bola. E uma partida excelente com o Bragantino no jogo todo sem a bola. Então, já estou vendo um time tendo um jogo de cintura maior, o que é muito relevante na temporada, porque você não vai ter só um contexto. Em alguns momentos, você vai ter que jogar contra times mais fechados. Como vai ser na próxima rodada contra o Ceará. O Ceará vem se recuperando no Campeonato com o Thiago Nunes. Deve vir fechado para a Arena, saindo rápido. É uma característica do Ceará desde a temporada passada, com o Atlético. E também o Atlético vai ter que saber se defender contra a Inter, contra o Atlético inteiro. Olha que eu só estou pegando os jogos pré-final da Copa Sul-Americana. Mas beleza, o Bragantino 58% de posse de bola. Foram 12 finalizações do time paulista, 5 finalizações no gol. Então, o Bragantino errou bastante em finalizações. Não conseguiu ter um êxito. Chotou bastante de fora da área, porque não conseguia entrar na nossa área. Proteção de área do Atlético foi muito eficiente. Mas para vocês terem noção, o Bragantino teve 58% de posse de bola e 5 finalizações no gol. O Atlético teve 42% de posse de bola e as mesmas 5 finalizações no gol. Então, posse de bola é métrica de vaidade. Se você tem a bola e você não sabe o que fazer com ela, não adianta de nada. Eu acho que o Bragantino sabe. Eu só acho que o Bragantino não encontrou um caminho para saber o que fazer contra o Atlético especificamente. Porque na maioria do Campeonato Brasileiro, o Bragantino sabe. O Bragantino, no geral, teve 30 perdas de bola no jogo, um número muito alto, o que mostra que o Atlético foi muito eficiente na hora da marcação. O quarteto ofensivo. Arthur perdeu quatro vezes a bola, o Ítalo perdeu quatro vezes a bola, o Elinho perdeu quatro vezes a bola e três vezes o Coelho. Então, o quarteto ofensivo titular do Bragantino, que constantemente enfrentava a defesa titular naquele momento do Atlético. 15 perdas de bola. A defesa do Atlético levou vantagem 15 vezes. E essa estatística que eu vou trazer agora para vocês é muito importante, que a gente vai ver nos sprints. 29 cruzamentos da equipe do Bragantino, mas apenas três cruzamentos certos. O Atlético foi excelente nas rebatidas. Excelente. E obrigou o Bragantino a jogar pelo lado. Isso que é o mais importante. Quando eu falo, dá para ter controle de jogo não tendo a bola. O Atlético controlou o jogo contra o Bragantino. Aí, aquela regra que não falha, né? Quando o Atlético é superior nessas estatísticas, não tem jeito. O Atlético ganha. Duelos, disputas. O Atlético venceu 63 e o Bragantino 56. Entre duelos aéreos e duelos pelo chão. Desarmes. O Atlético venceu 17 desarmes contra 11 do Bragantino. Interceptações, 11 a 6 para a gente. Cortes, 29 do Atlético, 9 apenas do Bragantino. Então, no final das contas, nas estatísticas defensivas, o Atlético levou muita vantagem. E nas estatísticas ofensivas, a gente viu uma igualdade. Sabe? Agora a gente vai para o sprint, porque tem muita coisa para a gente confirmar, né? O que a gente está falando aqui. E eu vou trazer logo no começo a primeira grande chance do Atlético. Nessa bola, o Nicão rouba a bola do Edmar no momento de pressão. A gente vê que o Nicão rompe essa linha de quatro do Atlético para subir a pressão no Edmar. Dá certo. Acaba tocando para o Bissoli. O Bissoli, enfim, perde o gol. Não foi uma tarde muito boa do Bissoli. Mas mostrando. A saída de bola do Bragantino não pode ter tranquilidade. Ontem eles tiveram sem o Léo Ortiz, né? O que faz uma diferença. O Léo Ortiz é muito titular na equipe do Bragantino. O Léo Ortiz é muito importante. A gente conseguiu incomodar essa saída de bola. É algo que não costuma acontecer, tá? O Bragantino costuma ter tranquilidade na saída de bola, facilidade. Mas Abner e Marcinho subiram a pressão muito bem. Os pontes do Bragantino em nenhum momento tiveram tranquilidade. E na zona central acabava ficando com responsabilidade de Fabrício Bruno, Natan, fazer essa saída de bola. O que tirava um pouquinho a fluidez do jogo deles. Agora a proteção de área, que a gente está falando tanto aqui. A gente vê a linha de cinco bem formada do Atlético. O Bragantino tentando girar a bola. A gente vê o Pedro Henrique tentando vir pra dentro pra pressionar o Edmar. Se eu não me engano, né? O Edmar, o Ramírez, enfim. Mas você vê a linha de cinco bem formada e os dois volantes ajudando. A importância dos dois volantes nessa entrada da área, nessa intermediária, pra tentar pressionar, tentar roubar a bola e acelerar é fundamental. Eric Cittadini vem acumulando boas atuações. Sabe? É até engraçado, porque boa parte da temporada a gente viu Christian e Richard como titulares, né? Mas Eric Cittadini cada vez se tornam mais essenciais. E a gente vê como tem pouco volume ofensivo. Tem o Ítalo ali dentro da área. Você tem mais jogadores do Bragantino se colocando numa zona de construção, não numa zona de ataque, o que facilitou também o trabalho do Atlético. Eram sempre finalizações fora da área e essa foi mais uma. Beleza? Agora vamos botar como o Atlético tentou jogar o jogo do Bragantino pro lado. Esse print aqui é fundamental. A zona central do Atlético tem basicamente todos os jogadores do Atlético. Sabe? Qual é a única solução que o Bragantino tem? Tocar essa bola no coelho, que tá bem aberto. Por que o Atlético quer jogar o jogo do Bragantino pro lado do campo? Porque no lado do campo é mais difícil achar o gol. Porque no lado do campo é mais fácil de pressionar. Porque no lado do campo ele tem menos soluções. Ele vai atuar num espaço menor. E o Atlético precisa forçar isso. Porque se ele botar na área, a defesa do Atlético vai cortar. Se ele tentar um chute, ele vai estar numa zona muito mais complicada de acertar. Sabe? Então, baita sacada do Atlético. E eu acho importante a gente destacar também a melhor chance do Bragantino, que foi essa bola enfiada e teve a finalização do Ítalo. Porque tem muita coisa certa nesse lance e tem coisa errada. O Thiago Heleno avança aqui. Não entendo por que o Thiago Heleno avança. Talvez tentando interceptar o passe. O jogador do Bragantino, o Artus, se não me engano, tá entre quatro marcadores. Essa pressão, em algum momento, precisava ser um pouquinho mais firme. E o Pedro Henrique, vendo que o Thiago Heleno avançou, ele precisaria recompor. Então, algo pra ficar atento. O Bragantino sempre vai buscar as costas da nossa defesa. Não é uma, duas vezes que isso aconteceu no jogo, não. Foram várias. Nessa aí, os caras entraram na cara do gol e perderam por muito pouco. Então, o Atlético precisa ficar ligado nesse quesito. Mas, no final das contas, repito. Os números mostram, as imagens mostram como foi boa a atuação do Atlético, sem a bola. E eu acho que é um aprendizado. Não acho que tá decretado absolutamente nada. Mas é um aprendizado pra gente chegar lá, em Montevideo, e fazer uma partida impecável e derrotar o Bragantino. Beleza? Tamo junto a nós, rapaziada. Espero que tenham gostado do conteúdo.